Fala aí meus aventureiros, aqui quem fala é o Infinity, traz meus vídeos pra vocês. Dessa vez um tutorial de como fazer degradê na pupila de qualquer rig no C4D, né? Solta a vinheta. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao cara que fez esse banner foda aqui pra mim, o Pudim. A página dele vai tá aí na descrição, acessem lá e dá um like na página dele pra ajudar ele. Bora pro tutorial. Vou abrir uma rig do meu pack. Qualquer rig mesmo. Vou abrir a Creeper V8 do Silver. Vou colocar uma skin nela. Aqui. Só tirar o Face Deform. Ó, vou tá alterando essa parte azul aqui dela, deixando com uma parte mais escura e a parte de cima mais clara. Que muita gente não sabe. Primeiramente você vem aqui em Layers. Aí vai ter essa camada Hidden aqui. Você desbloqueia ela. Aí, eu vou mudar... Que tem... Nessa rig aqui tem três tipos. Ó. Aqui os tipos de pupila. Tem esse tipo que é... Ela meio gordinha dos lados. Essa quadrada e essa gordinha com esses negocinho em branco. Eu vou mudar nessa. Você vem aqui nas texturas. E... Desse olho aqui. É essa de baixo aqui. E a dos primeiros lá são essas duas aqui. E como eu quero alterar essa, eu vou abrir a camada dessas. Você abre a primeira. Segura Ctrl e clica na outra camada. Agora você clica em... Nessa setinha aqui de textura. Vem em Gradiente. Aí depois vai ter essa fotinha aqui. Você clica nela. Uma vez só. Aí pra mudar o jeito dela. Aqui tem 2D... 2D traço U. Você muda pra 2D traço U. Na primeira camada, né? Que é a camada preta. A parte preta. Você clica no quadradinho. Escolhe a cor. Vou deixar um... Você deixa um azul... Eu vou deixar um azul escuro. E no outro... Na outra parte eu vou colocar um azul mais claro. É assim. Deu um efeito melhorinho. Vou colocar uma em 27. Pra dar pra ver melhor. Vou ver uma camada. Vou colocar uma light primeira. E esse foi o tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí e se inscreva no canal. Nós... Estamos perto de chegar um carro. Já passamos. Não sei. E é isso. Se vocês quiserem algum tutorial. Deixem aí na descrição. Que eu vou tentar trazer... Tá trazendo pro canal. Valeu. Falou. Fui.